De alegria que combina com música. Olha aqui quem veio animar o Notícia de Picos de hoje. Andraus Robson e Alvino Luiz. Ainda tenho aqui os integrantes também. Sejam bem-vindos. Aqui hoje é o palco, né, Nenê? É o palco do Notícia de Picos. É um prazer estar recebendo vocês aqui. É um prazer a todo nosso e desejar muito boa vinda a toda a equipe da TV Cidade Verde. Pra nós é uma honra de que a notícia chegue em primeira mão. E ficamos honrados em ter esse convite porque a música regional tem ficado um pouco esquecida, mas a TV Cidade Verde chegou e de imediato nos contactou mostrando que realmente é gente da gente. É gente da gente. Eu quero dizer também, Alvino, que aqui vai ser um palco realmente de vocês. Os nossos repórteres você viu aí estão todos nas ruas e a proposta é mostrar o trabalho, incentivar, valorizar a cultura dessa região de Picos, desses artistas, né, que precisam realmente ser vistos e valorizados. Muito bem. Que bom. Satisfação. Pois vamos lá, só conferir um pouquinho aqui do trabalho de vocês pra animar quem tá em casa. Outra música. Que falta eu sinto de um bem Que falta eu me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Olha aí os primeiros integrantes, né, da música Representando os artistas de Picos Aqui na TV Cidade Verde Picos Eu agradeço a participação de vocês E já já tem mais participação A gente vai finalizar o Notícias de Picos Desta segunda-feira Mas com muita música Eu quero agradecer a companhia de todos vocês A nossa programação vai continuar Ao meio-dia e 15 minutos No Jornal de Picos Com o jornalista e meu amigo Clebson Lustosa Obrigada mais uma vez pela companhia Gostou de alguma matéria? Quer rever alguma matéria? Acessa lá o nosso site Cidadeverde.com.picos E também o CV Play Não perde não A gente se despede Fica agora com Alvino Luiz E com Andresson Robson A Cidade Verde chegou A notícia em primeira mão A Cidade Verde chegou Com mix no braçado Nos quatro cantos da cidade Em casa, trabalho ou lazer Você sempre vem informando O que é daqui você vai ver A Cidade Verde chegou A notícia em primeira mão A Cidade Verde chegou Com mix no coração Pra acordar bem informado Na hora do almoço Tenta bem A boa imagem do Piauí Você vai ver o que é daqui A Cidade Verde chegou A notícia em primeira mão A Cidade Verde chegou Com mix no coração A Cidade Verde chegou A Cidade Verde chegou